Aqui é tudo ao vivo, vamos lá direto para a redação. Celso Kinder, veículos aí que foram roubados e recuperados pela polícia. Mais uma bela ação, né Kinder? Isto mesmo, Samuel Sintra. Após o roubo em Guará, a polícia militar de Ipuan recuperou quatro veículos. Segundo informações, a polícia militar recebeu um chamado via 190, dizendo que em uma área de mata havia alguns veículos abandonados. Ao chegar no local, Samuel, os policiais constataram que os veículos eram produtos de roubo. Os veículos encontrados foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ipuan, Samuel Sintra. Pois é, mais um belo trabalho, né? Claro, prejuízo para muitas pessoas que têm aí os seus pertences levados, são veículos. E a gente observa aí veículos novos, né? E de alto valor, inclusive, alguns modelos que acabam também gerando transtornos. Trabalho importante da polícia militar aqui na nossa região.